Música Quando o sol cegar, quando o mundo acabar Esperava tudo menos você Música Se vai dar certo eu não sei, não quero saber também Já me conforta a ideia de te conhecer também Eu falo de Nietzsche e você de Freud Você bossa nova e eu só no rock Eu ando esquecendo as coisas demais Tentando entender o que não sou capaz Música Te amo ainda, é cedo demais Me explique mais forte que o seu despaixão Música 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 Música